Olá, eu sou a Bárbara Moraes e tenho um canal no Instagram chamado tinyness183, onde faço regulações, DIYs, tenho mais alguma coisa relacionada com a casa, e a convite do Roi Merlin, vamos fazer um DIY super giro, um espelho com os verdinhos, para a Tânia, que é o meu amigo secreto neste evento dos dias de bricolage. E eu adoro a página dela, porque ela é assim, muito minimalista, tem assim um toquezinho especial, só mesmo da Tânia, e eu gosto muito de acompanhar, portanto, espero mesmo surpreendê-la, eu adoro esta altura de Natal, adoro dar presentes às pessoas mais especiais, portanto, vamos seguir, que eu adoro este Natal e estou mortinha, mortinha para começar, adoro fazer estes presentes. Aquilo que eu vou utilizar neste DIY vai ser uma pistola de cola quente, fita cola de papel, um x-ato, tinta para madeira, da cor que vocês preferirem, pincéis de diferentes grossuras, e as plantas artificiais que vocês quiserem, portanto, é a vossa escolha. E vão precisar também de um espelho, com uma moldura que não interessa muito bem a cor, porque a ideia é aqui vocês reutilizarem aquilo que têm e acabam por pintar com a tinta. Todos os produtos que vos mostrei, vocês podem encontrar em qualquer loja de loja de loja por isso, vamos agora iniciar o nosso DIY. Então, vamos começar por pintar a moldura do espelho. Porquê que eu vou pintar? Neste caso, vocês podem utilizar um espelho que têm em casa, mais velho, podem utilizar uma moldura de um quadro, a ideia aqui é vocês reutilizarem aquilo que têm em casa. Neste caso, eu tinha esta loja de loja de loja de loja de loja de loja, só que este aqui tem uma moldura preta e eu não quero que seja uma moldura preta, porque a Tânia tem uma casa muito clarinha, muito levezinha, então a ideia será pintar o espelho com uma cor mais clarinha. Agora o que eu vou fazer é pôr a fita cola aqui à volta, porque o espelho, neste caso, não sai. Se o espelho der para sair como se fosse um quadro de uma moldura, retiram e pintam. É bem mais fácil do que estarmos agora a pôr aqui a fita cola, que é o que eu vou fazer. Então, depois de colocar a fita cola no espelho, vamos lixar a madeira para a tinta abrir. Portanto, uma lixa que eu estou a aproveitar umas lixas que tenho em casa. Não precisa ser uma lixa muito forte, é só mesmo para tirar esta primeira camada de verniz, porque senão a tinta não vai abrir. Depois de passarem o paninho, podem começar a pintar. Portanto, pegam na tinta que vocês escolheram, e uma tinta para madeiras, não se esqueçam. Depois de terem a certeza que a tinta está seca, retiram a fita cola de papel com muito cuidado, para terem a certeza que não lasca. Neste passo, aquilo que vocês têm que fazer é cortar as plantinhas artificiais e despô-las na moldura, de forma a fazerem uma composição. Depois, é só pegarem na pistola cola quente e colarem todas as plantas no sítio onde as tinham colocado. Então, o espelhinho está pronto. Espero mesmo que a Tânia goste. Acho que vai ser uma pena de Natal lindíssima. E espero ver muitos espelhinhos por aí, iguais a estes. Portanto, um Feliz Natal a vocês. Já posso abrir? Está lindo! Está muito giro! Uau! Já pensei num cantinho muito especial aqui de casa para colocá-lo. Depois vou-te mostrar tudo. Obrigada! E um Feliz Natal por ti e para a tua família. E um Feliz Natal.